Música Uma cena que ficará marcada neste carnaval não tem nenhuma fantasia e sim a atitude de um grupo de amigos em socorrer uma mulher em trabalho de parto. Os estudantes, a maioria do curso de enfermagem, realizaram parto dentro de um carro em um posto de gasolina aqui em Rio Branco. O acadêmico de enfermagem, David Braga, ainda revive a emoção da madrugada de carnaval da última terça-feira. A gente mesmo deve fazer isso uma vez, duas vezes, quantas vezes for preciso mesmo. Então para mim, na vida pessoal e futuramente na vida profissional, foi muito gratificante mesmo, muito mesmo. Ele e mais quatro amigos de faculdade fizeram o parto de Maria Monteiro Barroso, de 27 anos, dentro de um carro. O fato foi registrado através do celular de um dos jovens. Três dos estudantes cursam a enfermagem. David está no primeiro ano e acredita que a experiência foi além de saber ou não fazer um parto. Para a minha vida profissional foi uma aprendizagem muito grande. A gente devemos hoje amar ao próximo, isso é até bíblico. Inclusive lá, quando a gente pegou ela, várias pessoas passavam pelo lugar e não tinha aquele amor, aquele ato de ir lá, ver o que era. David e os amigos passeavam pela cidade de carro, quando por volta de uma e meia da madrugada, subindo esta ladeira, avistaram naquela esquina uma mulher que estava com a mão na barriga, gemendo de dor e clamando por socorro. As pessoas que passavam por aqui naquele momento não paravam para ajudar. O grupo ficou com medo pensando em se tratar de um assalto, mas mesmo assim decidiram descer do carro e socorrer a mulher. Mas não deu tempo de chegar na maternidade. No caminho, a mulher gritava de muita dor, então eles decidiram parar aqui neste poço de combustíveis. E agora o David vai explicar para a gente como tudo aconteceu. A moça ficou nesse banco, deitada, os pés, a perna esquerda aqui, a direita aqui, e aqui ela começou todo o trabalho de parto. Foi desse jeito que a pequena Giovana Vitória veio ao mundo. O nascimento de Giovana Vitória, o sexto filho de Maria, foi distante do que a mãe imaginava. Até o local onde os estudantes a encontraram, ela caminhou cerca de 30 minutos. A mulher estava sozinha em Rio Branco, no bairro Sobral, na casa de uma senhora de idade que não tinha como ajudá-la a chegar à maternidade. Maria afirma que sentiu as dores e decidiu caminhar sozinha até a unidade de saúde, distante quase 3 quilômetros do bairro onde estava. Não sei nem explicar, assim, que dava medo. Eu queria que ela nascesse, na mesma hora dava medo. Foi difícil. O sofrimento da mãe ainda não terminou, porque a filha, recém-nascida, está na UTI neonatal, com quadro de pneumonia. Angustiada pela espera, a emoção se mistura com gratidão pela iniciativa daquelas pessoas que decidiram parar e ajudar. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eles vão estar guardados comigo para sempre. A história de solidariedade continua. Muitas pessoas cientes da difícil situação financeira de Maria estão ajudando com o enxoval de bebê. David é um dos promotores da ação social. No bagageiro do carro, usado no salvamento, estão várias doações para ajudar a pequena Giovana Vitória. Parabéns ao grupo de acadêmicos pela linda atitude. Música 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 Legenda Adriana Zanotto